Bom dia, meninas e meninos. Acordei agora faz uns tempinhos, duas e pouquinha da manhã, pra gente ir pra lá. E eu nem gravei a máquina porque eu tava bem ao vivo. Olha quem tá aqui já com saudade de mim. Tá virotão! A mamãe vai sair! É, a mamãe vai sair! Gente, eu tô gravando com a minha câmera que eu arrumei e nem sei como a imagem vai sair. Deixa eu lá mostrar o marido. Olha o que arreveria. Gente, depois eu vou gravando mais aos poucos pra vocês, aí agora a gente vai sair. E vou mostrando um pouquinho pelo celular. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu gostei da cama, bem bonitinha, com a linda. Tem até uma cama de solteiro, se obrigada por ler dono aqui. Não, ler dono lá e ler aqui. Meu amor, eu gostei que eu tenho coberto roupa. Deixa eu mostrar pra vocês o banheirinho da pausada. Aqui é a pausada, depois eu vou dizer pra vocês. É aconchegante, é aconchegante. Mostra aí os bastidores. Tem frigo, bar. Tem frigo, bar. Tem Skol. O pai quer gostar. Mostra a frente. Vou ter que gravar e o Tabe não grava, só o quarto não tá. E aqui é a nossa vista, tem uma sacadinha. Gente... Gente... E o legal é que o parque do Beto Carreiro fica bem aqui atrás, sabe? A gente fica bem tranquilo. Então, gente, eu vou ficar aqui, porque a gente chegou aqui 6 horas da manhã. Agora são sete e poucas. E nós vamos dormir um pouquinho, porque o parque abre 8 e meia, a portaria. E começam a funcionar as novas, né? Mas aí a gente vai ficar mais um pouquinho, pra depois ir brincar. Aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Beijo! E até lá! Cheguei aqui no parque, como vocês estão vendo. E eu tô muito animada. Tá? E eu vou entrar agora e eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu já tô batendo potinho também. E é isso aqui! Oi, meninas! Gente, eu vou levar um desse pra casa. Eu tô indecisa se eu levo o amarelo ou o vermelho. Eu vou levar um pouquinho mais pra cima. Sim! Uh! Galera! Olha que legal! Agora a gente vai bater fotinho pra mostrar pra vocês. Gente, eu nem sei se está gravando certo. Eu vou levar um dos dois 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 Gente, para tudo, tem até o manaconda aqui, olha só que legal Oh my God Olha o patinho, olha gente que bonitinho, ele é bem mancinho Gente, eu acabei de ir nesse e é terrível, o coração da gente quase dispara Olha o verreiro agora, eu estou branco Aqui não é nada, o problema é quando chega lá e vira de perna para cima É Leve aí Olha que chega aqui mesmo que ele vai para o... Olha que beleza Certo Ik não vou me ensinar Tá? Eu sou um Eu sou um Eu sou um Eu sou um Tchau, tchau. Meninas, olhem onde eu vou fazer o lanchinho. Imagem linda. Imagem mais linda ainda. Imagem mais linda. Imagem mais linda. Imagem mais linda. Imagem mais linda. Oi! Olha que legal! Chega de brinquedo radical! Ai, tem um coelhinho! Olha ali a coelhinha! Oi, coelhinha! Ai, o ovinho da Páscoa! O ovelhinhas! Ai, ela mexe! Ai, coa, 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 coa! Ah, eu vou, eu vou pra casa agora, eu vou! Ó, uma fada! Eu vou pra casa agora, eu vou! Olha os sapinhos! E aqui tem um leão. É leão ou tigre? É um tigre! Se ela chegar no clube do meu cachorro, eu vou ser o meu deus. Vaquinha! Tem a casinha da tia Joana! A casa da Dona Maria! Ai, que fofo! Olha! Ai, que bonitinho! Ai, tem um monte de xícarazinha Olha, gente Marionete E E E Ó Uma bandinha Oi, pessoal Tem neve Cadê o Olaf? Eu quero o Olaf Eu já pulo do barco se eu ver o Olaf aqui Ai, olha o burrinho Ai, que legal Pinguim Vai ter uma quedinha Ai, que legal Comida Oi? É Comida Ó, tem bolo Olha que delícia Agora nós vamos Olha Segura Segura pra você é muito perigoso Olha, caralho Olha Olha que legal, gente A gente tá indo agora pro Espaço que é dos Pirata Ai tem essa Essa ponte, amor? Essa ponte Bem mole No rio Muito legal Vai, vai na frente Olha os Pirata Cuidado Cuidado, tá? Cuidado Porque pode passar, assim, uma faca na tua cabeça Opa Opa Aqui tem tesouro Opa, senhora Olha Deixa eu Deixa eu mostrar pra vocês Olha ali Jack Sprower Ai, senhora Olha que doido Olha o cara bonito Pera aí Tô mostrando Olha esse louco Opa Ih, tá pelado ainda Você Você é louco Ô, menino Não me deixa aqui sozinha, não Que medo Vai, a merda Uau, gente Olha Que top Tem uma aranha Ó, gente Do céu Uau 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 Uuuh Paixões Pirata Eu sou muito doido Que legal, gente Que legal, gente Nossa, a água Uau Vai, amor Ai, miséria Vai rápido Pronto Saímos E o capitão Entregou Para ela Todo o seu tesouro E ela E ela E ela Que legal, gente Vai, a merda E ela E ela E ela Vai, a merda E ela A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, o hipopótamo, você acordou, ó. Parece uma pedra, mas é um hipopótamo, gente. Sei lá, ó. Para de dormir. Nossa, estão tudo dormindo essa hora, gente. Hum, uma cobrinha. Olha ali, olha ali. Nossa. Olha a pessoa tentando cutucar a cobra. Ela assim. Ó, ela tá, ó. Ixi. Mas também, se alguém tiver te dar um pito. Ah, outra madia. Falei, parece que é engraçadinho. É muito engraçadinho, amor, tá gostando, amor. Você tá gostando de ver os bichinhos. Tá. Olha, é isso aqui. Nossa, amor, que grossa. Cadê a cabecinha dela? Tá lá, amor. Onde? Ah, minha hora. Ah, tá. Ah, bebrinha. Linda, linda. Tchau. Se inscreva. 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 E aí